Acesse o nosso site www.fema.org Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um ciclo de seminários do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Esta é a 48ª edição do Quartos Demográficas e será apresentado por Tiago Carlos Lima do Nascimento, pesquisador assistente no World Population Program do International Institute for Applied Systems Analysis, de Viena, na Áustria, e doutorando em Demografia da Universidade de Viena. Tiago foi nosso aluno e concluiu o mestrado em 2015, com a apresentação do trabalho O Caminho para as Secas – As Imigrações para o Semiário do Setentrional. Na palestra de hoje, ele vai apresentar um pouco da sua experiência internacional e atividades que vem desenvolvendo em Viena. O título da sua apresentação é Cenários Presentes e Futuros da Migração nos Países Europeus NauCast, Projeções e Facebook como Fonte de Dados. Seja muito bem-vindo novamente ao PPGDEM, Tiago. Pelo convite, obrigado aos professores do PPGDEM. É sempre bom estar de volta a casa e poder fazer essa conversa com todos vocês para aprimorar a qualidade e desenvolver as nossas pesquisas. Obrigado. E para comentar a apresentação do Tiago, nós convidamos o aluno de doutorado do PPGDEM, o Paulo Vitor Maciel da Costa, da Coorte 2020. E que também, o Paulo, é criador da POP, a mascote do PPGDEM, que vocês conseguem ver na tela. Boa tarde, Paulo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Luciana. Obrigado, Tiago, também, né, por esse convite. E obrigado também ao pessoal, a todos e a todas que estão nos assistindo. Então, estou muito feliz por estar aqui, para a gente conversar sobre esse tema que eu achei interessante. Parabéns, Tiago. Bom, obrigada, Paulo. Tiago, você terá aproximadamente, né, até 60 minutos para fazer a sua apresentação. Na sequência, o Paulo vai fazer algumas colocações para iniciar o debate. E você que está nos assistindo, participe com a gente. Deixe sua pergunta sobre a apresentação no chat do YouTube ou do Facebook. E, antes de passar em definitivo para o Tiago, gostaria de dar alguns informes. Primeiro, né, lembra as pessoas que se inscreveram nessa palestra pelo Google Forms, que deixe o seu nome completo no chat, que a nossa assistente, a Raíssa, irá contabilizar a presença para o posterior envio de certificado pelo CIGAR. Mas se você não conseguiu se inscrever, não tem problema. Durante a nossa transmissão, você pode fazer a sua inscrição acessando, né, o Google Forms por meio do QR Code, que nós vamos projetar na tela ao longo da transmissão, ou também por meio do link, que nós vamos disponibilizar em ambos os chats. Então, é só clicar. Não precisa ser da UFRN para poder se inscrever, mas tem que deixar algumas informações para que a gente possa emitir o certificado pelo CIGAR posteriormente. E também gostaria de destacar, mais uma vez, que continuam abertas as inscrições para o processo seletivo, para o ingresso no mestrado e no doutorado em demografia do PPGDEM. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de 2021, e maiores informações vocês podem obter no site do PPGDEM. Aí vai passar aí na tela. www.pósgraduação.frn.br.ppgd. Bom, então, passo a palavra ao Tiago, já desejando uma ótima apresentação. Então, gente, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre bom estar no PPGDEM. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo que eu estou projetando aqui. Pronto. É sempre bom estar de volta ao PPGDEM, ainda que virtualmente, que é o local onde eu... Não somente eu fiz o mestrado, mas foi onde eu me tornei demógrafo, era da geografia. Fui tirar umas dúvidas. Era monitor da disciplina de geografia da população. Fui tirar umas dúvidas com o Gima, com relação a algumas referências. Eu entrei na sala dele. E agora eu estou aqui. Essa apresentação, na verdade, não é exatamente uma pesquisa que eu desenvolvi, se refere mais à minha agenda de pesquisa do que eu estou implementando aqui durante esse meu período no IASA. Aqui, meu trabalho relaciona esses cenários aos cenários presentes e futuros da migração na Europa. Nowcast, que é uma palavrinha que eles usam para se referir à estimação no tempo corrente, no tempo atual. Projeções e dados do Facebook. Que, na verdade, eu estou trabalhando especificamente com dados do Facebook, mas pode ser outras redes sociais que nós utilizamos para complementar ou estimar a migração. Apresentação, de forma geral. Eu vou falar um pouco sobre o programa, sobre o que é o IASA e o World Population Program, apenas para vocês terem um apanhado geral do que é um instituto, como é desenvolvido as pesquisas. Vou fazer uma breve introdução sobre projeções de população multi-estado. Alguns autores chamam de multidimensional, que se refere a projetar outros componentes que não somente fecundidade, mortalidade e migração, mas projetar outras variáveis, outros elementos que nos ajudem a entender as mudanças demográficas. O PointMig and Field Projects são os projetos que eu estou atualmente associado. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema que nós temos, a manipulação dos dados, as frustrações, quando eu cheguei aqui, eu imaginei que ia trabalhar com dados de migração, migração internacional na Europa, eu achei que fosse aquela base de dados redonda, maravilhosa, mas não é bem assim a realidade, eu quero mostrar isso um pouquinho para vocês. Falar sobre o Facebook Marketing API, que é a forma que nós utilizamos para coletar os dados, não somente dados de migração, mas manipular a base de dados que o Facebook disponibiliza, vou falar mais adiante sobre isso. Fazer algumas conclusões, que é como nós podemos tratar essas metodologias, essas abordagens, o que é que nós podemos trazer para o Brasil, e mais especificamente para o Nordeste, porque não é somente o propósito disso, o propósito dessa apresentação também não é ficar falando sobre a Europa, mas sim estabelecer uma conversa, mesmo porque eu comecei esse trabalho faz dois meses, mas sim estimular ao pessoal que está entrando agora a perseguir, a seguir abordagens semelhantes a essas, e também, quem sabe, desenvolver parcerias para ampliar a nossa rede de pesquisa envolvendo o Nordeste. Bem, a primeira coisa que eu ia falar, para falar é o IASA, eu acredito que muita gente na demografia já tenha ouvido falar do IASA, eu já ouvia falar do IASA, mas não sabe exatamente o que é, o IASA é um centro de pesquisa que foi fundado em 1972, pelos Estados Unidos, União Soviética, e outros dez países europeus, como uma forma de cooperação científica para construir pontes, para minimizar as separações, estabelecer laços durante a Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, o IASA aparentemente poderia ter perdido sua importância, mas na década de 90, ele adotou outra abordagem, não se referia somente aos países membros, ele absorveu outros países membros, é um instituto de pesquisa internacional que tem financiamento e apoio de diversos países, entre eles o Brasil, tem um representante da CAPES na diretoria, e atualmente é um instituto que foca em desenvolver pesquisas globais, envolvendo diferentes espectros científicos de diversas áreas, com forte viés interdisciplinar, para desenvolver pesquisas que muitas vezes são muito complexas para serem desenvolvidas, somente por uma instituição ou por um país. Então, esses institutos internacionais, eles desenvolvem pesquisas que ultrapassam essas barreiras, como forma de entender melhor o espectro do desenvolvimento global. Já o World Population Program, é o que, é o programa de população do IASA, é onde estão situados os demógrafos e colegas, se refere aos desafios da mudança global, fornecendo projeções em população baseadas em pesquisas muito precisas, com uma extensa rede global e um diálogo com as ciências políticas, que é uma característica desse programa, é fornecer a projeção, não somente projeções, mas análises sobre população que fomentem a elaboração de políticas públicas, de forma a disseminar o desenvolvimento global. O IASA foi desenvolvido na década de 70, e tem um foco também, não somente na demografia, mas tem um foco no papel do capital humano e na conforma, e entender melhor o envelhecimento populacional global e a interação, que os fatores populacionais, dentro dele, o envelhecimento, está associado com outras características sociais, econômicas e ambientais. Eu achei interessante mencionar também que em 74, se não me engano, foi o primeiro diretor do World Population Program, foi o André Rogers, que é um demógrafo extremamente famoso por elaborar medidas diretas de migração, o pessoal que trabalha com migração, com certeza conhece ele, em 84, 94, o Leighton K. Fitts era o diretor do programa e atualmente é o Wolfgang Lutz. Então, e para entender também essa estrutura, aqui dentro nós temos, isso é interessante notar, essa é a importância da cooperação institucional para os estudos de população. O IASA faz parte do Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital, que é um centro de pesquisa que participa o IASA, o Vienna Institute of Demography, que é um órgão da Academia Austríaca de Ciências, e a universidade, ou seja, são diversos grupos de pesquisa trabalhando em diversas instituições com o mesmo objetivo. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre notas dos principais tópicos sobre pesquisa demográfica na Europa e como, e depois, como as projeções, como essas estimativas ajudam a entender melhor esses problemas. Uma das primeiras observações é que nós estamos vivendo mais. Isso já é ponto pacífico, é senso comum, que a expectativa de vida vem aumentando, e também nós temos vidas mais produtivas. Não somente nossa expectativa de vida é maior, mas a unidade de produção por hora do trabalhador em 2020 é superior à do trabalhador em 1970. E muito disso está associado ao aumento do nível de educação. E nessa transição demográfica na Europa, no cenário de, um cenário de envelhecimento acelerado, o que é que nós temos? Nós temos uma população menor, mais envelhecida, mas em compensação, no horizonte, nós temos uma força de trabalho mais bem educada. O que é que isso suscita? É procurar soluções para as mudanças demográficas dado ao envelhecimento da população. A participação da força de trabalho como remédio para os desafios da população em envelhecimento. então, já que o envelhecimento popular, tem sempre aquele debate no cenário político atual sobre o aumento da idade média de aposentadoria, se deve aumentar, não deve aumentar, que é fruto do, não somente, mas também das mudanças demográficas. aqui, o que é que se visualiza? Que o, como a população está mais envelhecida, precisa-se de altos níveis de educação para que as pessoas possam não somente viver mais, mas viver melhor, com menores índices e morbidades, uma população mais escolarizada, tem uma maior uma maior capacidade produtiva com a população não escolarizada, e assim encontrar soluções para encontrar soluções para suprir essa demanda por força de trabalho na Europa. Isso já é um problema que nós vemos, isso já são temas de pesquisa que todos nós já vemos há muito tempo. O a imigração muitas vezes fala-se que a migração pode também ser uma solução, já que a população em idade ativa, a população em idade ativa, a população que está em idade de trabalho está diminuindo, o aumento de migrante, a chegada de novos migrantes poderia resolver os problemas do envelhecimento populacional, em termos globais, isso não, obviamente, não faz diferença, que não existe migração, não existe migração para fora do planeta, e pensando na Europa, as evidências empíricas apontam que, mesmo que ocorra um aumento da imigração para sustentar os efeitos do envelhecimento populacional, no máximo, a imigração seria uma solução temporária, porque ao longo do tempo, quando o migrante chega no local de destino e ele fica por muito tempo, ele vai tender a residir naquele local, e ele também vai envelhecer, o migrante também envelhece, então ao longo do tempo não faria muita diferença na razão de trabalhadores para não trabalhadores, a população é ativa para a população não ativa. Existem também vários problemas demográficos relacionados à migração dos países da União Europeia, da Europa Oriental, em direção à... desculpe, da população da Europa Oriental, em direção à Europa Ocidental, e isso afeta, essa migração afeta o tamanho das populações dos Estados membros da União Europeia, isso é resultado de muito, de muito conflito, de debate político, principalmente no que se refere aos migrantes não documentados, e também o que nós chamamos de brain drain, nós conhecemos esse conceito no Brasil, que é a perda de grande número de pessoas e trabalhadores altamente qualificados, que vai apontar que essa migração desse grupo, apesar de alguns autores que trabalham com migração se referem que existem as vantagens indiretas da imigração de pessoas altamente escolarizadas, ao longo do tempo também isso reflete nas projeções porque nós estamos perdendo a população mais produtiva e que trabalharia por mais tempo, isso tem um impacto muito grande no envelhecimento populacional. Essas são os principais tópicos de pesquisa que se desenvolvem atualmente na Europa e especificamente no IASA, entre outros, isso é apenas um quadro muito geral. Aqui são as projeções multi-estado, no caso aqui é um exemplo da Coreia. Tem um sociólogo americano chamado Norman Ryder que em 1965 ele falava sobre como a reprodução, como a reposição das cortes é um fenômeno social, é um fenômeno sociológico. Ele discute que a geografia analisa o espaço e trocando em minutos, a geografia analisa o espaço, tem como objeto de estudo, a história, o tempo, ciências sociais, as relações estabelecidas entre pessoas, cada ciência tem um objeto. Na demografia tem algo que nós chamamos que tem algo que é a reposição das cortes, que na medida que uma corte decrementa não é somente o número que está diminuindo e aumentando, mas é uma mudança no comportamento social das pessoas devido às mudanças demográficas. esse conceito foi operacionalizado mais diretamente pelo Lutz, que é algo que ele chama de metabolismo demográfico, que é um metabolismo de mudança social nas populações modernas causado pelo envelhecimento, causado pela diminuição do número de nascimentos, o aumento da expectativa de vida e também por outras variáveis. No caso, que tem um forte foco, como eu falei anteriormente, que é o capital social, que nós utilizamos aqui como proxy ou a educação. Essa piramidezinha aqui é a Coreia do Sul em 1970 e aqui é a projeção para 2030. Essa área vermelhinha aqui é a população com menor educação, a amarelinha primária, a azul secundária e a azul escura é a terciária, que seria mais ou menos equivalente ao nível superior. Ao longo do tempo, com investimentos em educação, existe uma mudança, uma mudança metabólica nas estruturas e população. Entre 1970 e 90, nós já notamos que há uma expansão muito evidente do ensino secundário, as cortes que tinham, que não tinham educação, começam a decrementar, com a forte ampliação do sistema de ensino, as cortes sem educação já estão envelhecidas, tem uma participação muito pequena na pirâmide, nós temos uma educação terciária e secundária bem maior na base e a projeção para 2030 é que nós temos uma população totalmente diferente do que era 1970 para 2030, que é essa mudança metabólica de uma população, não somente no tamanho, na estrutura de idade, mas também na educação. Essas projeções feitas pelo IASA, elas levam em consideração, elas também levam em consideração o método da componente de cortes, mas também usam outros modelos de micro-simulação para fazer projeções por nível, para fazer projeções populacionais por nível de educação. Nós sabemos que o nível de educação está fortemente associado à expectativa de vida e à fecundidade. Pessoas com mais escolarização, elas vivem mais, elas têm mais conhecimento sobre técnicas de saúde, elas indiretamente vão ter mais renda, vão ter melhor acesso aos serviços, e também as mulheres mais escolarizadas são as que possuem, as evidências empíricas apontam que, de maneira geral, as mulheres mais escolarizadas são as que têm menores níveis de fecundidades. Esse é o metabolismo que nós falamos, que se refere, entre outras coisas, esse é o metabolismo demográfico, essa estrutura que nós estamos, essa mudança estrutural, populacional que nós estamos falando. Mas por que educação? Educação, eu comecei, eu vou voltar um pouquinho na história, eu comecei trabalhando no PPGD com dados censitários de imigração no semiárido setentrional. Dos censos, eu fui para o CDPLA e comecei a trabalhar com dados de survey, dados de imigração a nível do domicílio para compreender as estratégias e mobilidades, as estratégias que o município, as estratégias adotadas pelos domicílios para usar a migração como uma forma de superar as dificuldades sociais e ambientais locais. Dentro dessa literatura, existe um grupo aqui do IASA, isso que foi que fez a ponte entre o que eu vinha fazendo para o que eu estou fazendo agora. Tem um grupo composto pelo Samir Keisi, a Raya Mutarak, a Ana Dimitrova, outras colegas que eu não estou me lembrando agora, que eles falam sobre, voltando para o que nós estamos aqui, para o tema principal aqui, que é a educação. A educação, ele serve, a educação serve nas estratégias domiciliares como uma forma de proteção às mudanças ambientais, aos desastres ambientais. Os domicílios menos escolarizados, eles estão mais sujeitos ao, eles estão, eles são mais vulneráveis, eles estão mais sujeitos às intempéries dos desastres ambientais, enquanto que os domicílios mais escolarizados, eles possuem uma maior resiliência, uma maior capacidade para elaborar estratégias para superar essas mudanças ambientais. É interessante notar também que no trabalho do Samir sobre o Nepal, da Raia, da Ana Dimitrova, eu não me lembro qual é o país agora, mas enfim, estudando diversos tipos de mudança ambiental, uma das coisas que se define como fator de proteção é um domicílio pobre, nunca passou por uma situação de desastre ambiental, um mesmo domicílio com baixa escolaridade, com baixa TV de educação, já passou por outros desastres ambientais. Como esse domicílio que já passou por desastres ambientais possui uma maior resiliência, ou desculpe, como esse domicílio já passou por desastres ambientais, ele apresenta uma maior resiliência aos segundos e terceiros desastres ambientais, porque ele já tem uma experiência acumulada. Os domicílios que nunca passaram por desastres ambientais, mas que possuem alta escolaridade, escolaridade superior ao menos, eles se assemelham aos domicílios que já passaram por essa experiência. Educação na migração, na relação migração e ambiente educação é muito importante para isso. A relação entre migração e migração de pessoas altamente escolarizadas, existem fluxos específicos de países que são frutos dessa mudança, dessa mudança metabólica na estrutura de, popular, na estrutura de idade e educação. Eu não vou repetir aqui, mas também amplos estudos sobre fecundidade, mostrando a associação negativa entre maior escolarização, menor fecundidade, educação sempre está no centro, no cerne de muitos dos fenômenos demográficos. Aqui é outro exemplo de como a migração, ou a migração, como a educação é utilizada como uma estratégia de desenvolvimento. Isso aqui é a China, em 1970, tem essa área mais vermelhinha que é a população sem educação, 2000, ela já vai diminuindo, ao longo do tempo elas diminuem naturalmente, que elas vão decrementando, o metabolismo vai mudando esse padrão, e em 2030, a população sem educação, a categoria no education, a proporção é muito pequena, são mais os grupos idosos, frutos daquele pessoal que nasceu por volta desse período aqui. Só que eu coloquei esse exemplo só para ilustrar, tentar ilustrar graficamente que ao longo do tempo a população muda, mas não é somente, mas não são somente taxas de fecundidade, mortalidade, imigração que muda o número e a composição de idade. Existem outros fatores, nesse caso aqui temos educação, mas poderiam ser outras variáveis. Isso tem no site do Wittgenstein Center, tem todos esses dados para vocês baixarem, tem para o Brasil, tem para boa parte dos países do mundo. E também eles têm vários cenários, diferentes cenários considerando um aumento constante do nível de educação, uma, vou pegar esses dois exemplos, o GetUFT, aqui é um aumento constante no nível de educação e aqui seria um boom no nos níveis de educação. Isso é muito interessante notar, tem um tem um trabalho, pensando em termos demográficos, como essa relação de entre envelhecimento e educação é importante. Tem um artigo do Erich Strisnig e do Wolfgang Lutz de 2017 que eles mostram, eles fazem o exercício de projeção e diversas simulações em diferentes cenários, em diferentes cenários de educação. O que é que eles, de forma sucinta, o que é que eles estão mostrando no paper? Se nós formos calcular a razão de dependência, nós temos no numerador a população até 14 anos que não está em idade de trabalho e a população de 65 anos ou mais. no denominador e a população de idade ativa. Só o que que eles tentam fazer? Eles fazem a projeção através de micro simulação considerando que depois que o indivíduo passa dos 14 anos ele não entra no mercado de trabalho. Ele leva mais tempo, ele passa mais tempo ali no numerador, ele passa mais tempo no numerador aumentando a razão de dependência porque nesse cenário de educação na medida que você aumenta o nível de escolaridade da população ela também leva mais tempo o indivíduo leva mais tempo a entrar no mercado de trabalho. Em compensação eles fazem projeções também da relação entre aumento do nível de escolarização e aumento da idade de aposentadoria ou seja eles consideram que no numerador o indivíduo fica mais tempo do que os 14 anos aumentando a razão de dependência mas no denominador ele também uma pessoa altamente escolarizada ela passa mais tempo no mercado de trabalho e eles fazem até um exercício muito bacana com a utilizando a Dinamarca que também já é um país altamente escolarizado dá um choque faz uma simulação aumentando mais ainda o nível de educação considerando esses cenários constantes eles calculam que a razão de dependência consegue até diminuir em relação ao envelhecimento populacional não sei se não sei se eu fui claro mas o que eles estão tentando fazer eles estão tentando utilizar essas projeções para entender melhor essas mudanças demográficas quando nós inserimos quando nós conseguimos quando nós inserimos a educação nessas projeções através é claro através de um conjunto de pressupostos nós vemos que um cenário de envelhecimento aliás desculpa que existem soluções para o envelhecimento populacional que não está relacionado a imigração colocar mais pessoas no numerador através de imigrantes ou desculpa no denominador trazer mais migrantes na população trazer mais pessoas em idade ativa e que também não está relacionado ao aumento da fecundidade a conclusão dos autores inclusive é muito falar igual ao Zé agora é muito heróico que eles vão dizer até que no cenário de que o envelhecimento é até benéfico para diminuir a razão de dependência de uma população é claro diante de uma série de pressupostos que eles adotam e outros que eles também precisariam incluir no modelo que não estão inclusos quem quiser o paper é só mandar um e-mail depois que eu compartilhe novamente o Bungart ele teve um artigo publicado faz uns dois ou três meses ele sempre trabalhou há muito paper dele sobre fecundidade na África subsaariana eu acho eleitura obrigatória eu acho que de todos quase todos os programas de demografia do mundo ele continua trabalhando com isso ele lançou outro paper em 2020 e o Bungart sempre foi um forte defensor dos programas de saúde sexual e reprodutiva em países africanos os famosos programas de controle não vou falar controle populacional não lembro o termo exato que ele fala então é melhor não cometer esse pecado ele até reconhece que o mais importante para se entender os programas de os programas de planejamento familiar ele inclusive faz até uma classificação bacana sobre os níveis dos desses programas é a educação o input principal é a educação não é a renda e também não é o e também não é o programa que eu acabei de falar o nome já enfim isso é a primeira parte eu fiz apenas essa introdução para entender que quando eu falar de projeções são essa relação entre projeção e educação que eu estou me referindo que é isso que eu também pretendo me aprofundar nos próximos meses que é a relação entre migração projeção e educação um pouquinho acho que eu estou no tempo então dentro dessa área de migração nós estamos trabalhando no projeto chamado quantificando cenários de migração para melhorar a implementação de políticas públicas é uma pesquisa muito grande que envolve dez universidades o IAS mais nove universidades a universidade que coordena inclusive a de Southampton enfim é que os tópicos de pesquisa que nós estamos dedicando agora é melhorar nosso entendimento da migração que isso se refere o que é identificar os gaps existentes usar essa modelagem de população multidimensional com educação talvez outras talvez outros elementos outras variáveis para modelar as populações uso de micro simulação para projetar a migração para dentro e para fora a migração interna a migração interna na Europa a emigração de desculpa da Europa não da União Europeia a migração interna na União Europeia a migração para fora da União Europeia e outros países de fora da União Europeia chegando aqui nós estamos englobando todas essas dimensões da migração e projetar migração em vários em várias em uma série temporal o que chamam de now casting eu esse foi um conceito que eu também para ser sincero conheci recentemente também eu no meu entendimento é o que se refere ao que nós chamamos do Brasil de estimação nós estamos estimando as taxas de migração correntes por exemplo em uma pesquisa nós podemos estimar as taxas de migração correntes no Brasil qualquer coisa que seja nós estamos estimando as taxas de migração atuais as de curto prazo longo prazo e nas escalas espaciais internacional nacional regional e local e para entender as tendências de migração e padrões nós queremos saber quem se move quem são as pessoas que se movem nós vamos utilizando utilizando informações estoques e fluxos por quanto tempo quem vai quem retorna qual o propósito qual o motivo da migração e qual a escala geográfica que entre os países da União Europeia dentro da União para a União Europeia e saindo da União Europeia outro objetivo que nós temos com essa pesquisa é melhorar as fontes tradicionais de dados como censos e surveys e como nós fazemos e como faz-se isso através da uso de mídias dados de mídias sociais eu coloquei como exemplo aqui o Facebook Twitter eu vou falar mais a frente especificamente sobre isso que é para o now casting normalmente migração nós temos o centro de estatística da União Europeia ele tem número de migrantes por país e nascimento por ano mas por exemplo no Brasil nós só temos só temos o censo a migração de última etapa o último local que a pessoa morou nos últimos 10 anos que que é um pouco vago que nós não utilizamos para construir as taxas por não ter um período definido e a informação de data fixa que nós sabemos onde as pessoas moraram 5 anos atrás tomando como base de referência a data do censo então no intervalo de 5 anos nós conseguimos saber onde essas pessoas estavam para onde elas foram para estimar as migrações o Facebook e Twitter eles têm essa vantagem nós conseguimos como nós não temos a informação em períodos recentes por exemplo nós não temos dados sobre a migração dos últimos 10 anos no Brasil e não sabemos quando teremos nós podemos recorrer a essas fontes de dados alternativas que novamente ressaltando também elas não ao meu ver ao menos elas não substituem uma pesquisa elas não substituem uma pesquisa de dados oficiais mas é uma forma de nós termos alguma é uma forma de elaborarmos alguma estimativa elaborar algumas funções e taxas de migração para corrigir as funções que nós temos os dados oficiais que também é outra coisa importante falar que já que eu comecei a entrar nesse tópico do Facebook Twitter assim Facebook Twitter são fenômenos novos mas essas técnicas elas não são novas na verdade são coisas muito antigas uma demografia que nós já sabemos que nós já sabemos muito bem que são as técnicas técnicas de estimação indiretas técnicas indiretas demográficas como eu acho que é o termo que nós usamos mais popularmente e nós estamos e a ideia disso é utilizar essas fontes de dados para aplicar técnicas indiretas para melhorar nossas funções de migração que também não é algo realmente novo na demografia muita gente vem fazendo isso o Rogers faz isso desde a década de 70 não lembro quem faz isso antes dele nós só estamos recorrendo a nova fonte de dados e isso permite também elaborar novas definições sobre migração diferente do padrão da definição padrão de 12 meses eu vou falar mais especificamente sobre os as formas de migração que tem no facebook e e esse framework nos permite o que não somente obter estimativas e migração mas auxiliar a medir os erros nos nossos modelos então como nós podemos melhorar as projeções de migração nós precisamos entender os complexos drivers de migração para o desenvolvimento futuro eu sei que isso tem muitas críticas sobre pessoas que incluem muitas variáveis ambientais econômicas para projetar migração porque uma projeção populacional já carrega uma incerteza a projeção de fecundidade e mortalidade já carrega uma incerteza e olha que nós sabemos que todos que estão assistindo aqui com certeza nasceram e sabemos também que todos vão morrer são fenômenos muito são fenômenos extremamente irregulares mesmo assim é difícil não é fácil tem um paper muito bacana que o o Marcos Flávio Everton e o Bernardo publicaram hoje que ali você vê a dimensão eles estão projetando a mortalidade em pequenas áreas e aquilo ali é uma tarefa muito muito complexa e nós estamos e eu nós aqui eu estou agarrando essa ideia que é utilizar outras variáveis para ajudar a estimar a migração apesar de que sabemos que nós estamos a migração quando nós projetamos migração ela tem uma incerteza maior do que quando nós projetamos fecundidade e mortalidade e cada vez que nós colocamos outras variáveis variáveis ambientais mercado de trabalho cada vez que nós colocamos variáveis desse tipo nós estamos mais mas nós não estamos aumentando a incerteza nós podemos estar extrapolando geometricamente a incerteza essa incerteza mas nós podemos utilizar a ideia de cenários possíveis futuros existem técnicas de construção de cenários utilizando narrativa e baseados em simulação para entender melhor como a relação entre migração e os demais eventos sociais e ambientais e ajudar a controlar melhor esses erros isso aqui eu coloquei apenas como exemplo por curiosidade não sei pode ser somente ignorância minha eu estou aqui eu vou morder minha língua hoje quem me conhece sabe que eu reclamava muito das informações de migração do censo brasileiro eu vou aqui baixar minha cabeça porque isso aqui é a informação direto do site do Eurostat nós estamos tentando simplesmente saber o número de imigrantes aqui eles dividem por ano entre 2009 a 2018 o país de nascimento é o Reino Unido e aqui na linha em cada linha são os países de destino para ambos os sexos em anos completos para ter ideia da dificuldade que às vezes é em encontrar isso eu achava que os dados no meu na minha cabeça eu achava que os dados na Europa fossem bem melhores que o que temos no Brasil eu descobri que saber o centro de estatística da União Europeia não tem informações sobre migração para países como Alemanha Irlanda Grécia Portugal Áustria a informação é boa mas ainda tem alguns gaps tem várias para o próprio Reino Unido também a informação é muito difícil de ser obtida não existe mesmo nós estando num bloco econômico extremamente consolidado nós não conseguimos ter estimativas padronizadas para se analisar migração e eu coloquei aqui também Portugal apenas para mostrar que isso que esses isso são fenômenos muito eles são espacialmente regulares países como Chipre Alemanha Portugal que eu já falei eles são seletivos pelo local de destino mas também por período existem períodos como 2013 que eu não sei o que aconteceu mas a ausência de informação é maior e nós precisamos recorrer a outros métodos para estimar a migração entre esses outros métodos inclui ir no procurar o censo demográfico de cada um desses países e encontrar uma forma de ajustar a informação de migração do país com a informação do Eurostat que é essa fonte de dados só para lembrar esse Eurostat quem falou muito sobre essa base de dados e as possibilidades dela foi o Wilson Fusco no seminário que ele apresentou também no Acortes Demográficas faz cerca de um ano mais ou menos atualmente eu na época não conhecia a base de dados mas atualmente isso aqui eu simplesmente fiz o download direto do site quem tiver interessado tem pacote no R você consegue extrair os dados rapidinho super fácil o site também super intuitivo bacana aqui no caso só tem o país de nascimento eu coloquei Portugal mas também tem você pode selecionar obviamente o país de nascimento pode ser qualquer país do mundo então tem o Brasil também para quem quiser trabalhar com imigração internacional e tem várias variáveis quem tiver interesse eu acho bacana explorar isso então e uma das tarefas que eu estou me dedicando que é do meu profundo interesse é o uso desse das informações do Facebook para estimar a migração que também não é algo e tem um grupo já muito grande aliás não muito grande mas tem algumas pessoas que trabalham com isso o Emílio Zagheni o Ingmar o Emílio Zagheni do Max Plan o Ingmar Weber que ele atualmente ele está no Catar tem um tem um meu Deus eu me esqueci o nome do sobrenome do João tem um brasileiro chamado João que ele fez doutorado aqui na Universidade de Técnica de Viena pós-doutorado no MIT está indo trabalhando no centro de computação no no Catar que também se dedica a coletar e modelar essa base esses dados o problema que nós temos aqui o problema principal é entender o que é um web API que isso não é algo trivial para quem é demógrafo para quem é cientista da computação isso é algo muito simples o que é um marketing API do Facebook para desenvolvedores qual tipo de dado está disponível na base de dados dele e como usar o marketing API para ter mais informações sobre migração não somente migração tem vários outros tipos de informação e aqui eu estou focado mais na migração e como nós podemos fazer o download desses dados a gente tem a má notícia e a boa notícia a má notícia é que o Facebook vem dificultando criando barreiras ao longo do tempo para dificultar o acesso a essas informações essa é a má notícia mas a boa notícia é que tem esse pessoal que trabalha com engenharia esse pessoal da computação que já fizeram scripts no Python que eu vou mostrar mais para frente que eles já desenvolvem um passo a passo para você instalar os programas instalar os packages e fazer o processamento dos seus dados então o web API basicamente é o seguinte falando de forma eu não sou da computação mas falando de forma bastante simples o web API é o que está por trás do site quando nós abrimos o Facebook a gente vê aquela janelinha aquele botão de curtir os seus amiguinhos ali na tela direita a fotinha da galera lá os grupos aquilo ali você está vendo o produto final do website o web API é o que está por trás daquele do website não é a linguagem de programação existe algo entre a linguagem de programação raiz do desenvolvimento de software e o produto final que é o que chamam de APIs esses APIs são ferramentas de como é que eu posso dizer são ferramentas de programação de manipulação que não são tão difíceis de serem utilizadas e que permite uso mais aprofundado dos das informações disponíveis no Facebook por exemplo o que é que é esse marketing API o marketing API vocês já viram que tem vários vários tipos de propaganda no Facebook o Facebook vende propaganda a ideia por trás de eu coletar esses dados é simples é você tenta criar um aplicativo você tenta você cria um aplicativo tenta criar uma advertising uma propaganda quando você estiver tentando criar sua propaganda vai ter lá os custos disponíveis e o público alvo e o público que será atingido pela sua propaganda quando e a informação que nós queremos é são as simulações do público que será atingido pela propaganda essa é a lógica nós estamos utilizando o marketing API brincando de criar uma propaganda criar um aplicativo criar uma propaganda para o Facebook mostrar para a gente as características dos seus usuários e são essas características dos usuários que nós podemos desenvolver pesquisa basicamente é o seguinte tem todo tem todo um processo quem tiver interesse eu mando os links detalhados sobre como fazer isso que não fui eu que fiz eu também já peguei de outras pessoas o material está referenciado isso aqui é um exemplo eu estou criando uma audiência aqui o nome da minha audiência é PPGDEM UFRN esse é só eu poderia escolher um nome qualquer aqui eu escolhi o gênero total homem mulher aqui eu escolho o range de idade que vai de 18 a 65 mais eu posso selecionar aqui tem Estados Unidos eu coloquei Brasil e Natal mas só aparece só aparece Estados Unidos aqui enfim aqui você pode adicionar os locais pode ser uma cidade pode ser um país pode ser uma região você consegue controlar a área que vai ser atingida como se você como se tivesse no Google Maps o limite é o limite é que tem que ser uma área que tem uma representatividade estatística para os parâmetros do Facebook então para saber como quantas pessoas pegam aonde tem que ir lá tentar e eu cliquei aqui em informações detalhadas isso aqui é outra parte dessa mesma página tem informações detalhadas logo aqui embaixo vai ter essa janelinha vai ter gráfico demográfico interesse comportamento e mais categorias aqui no demográfico só por um exemplo você pode obter informação sobre educação financeiro life events são as pessoas que se casaram que se separaram que noivaram começou namoro acabou namoro enfim conseguiu um trabalho novo se mudou está tudo ali registrado parentes quem são os parentes das pessoas e o mais interessante aonde eles vivem relacionamento status de relacionamento dos usuários e o tipo de trabalho aqui no caso essa janelinha aqui eu cliquei aqui em behavior comportamento e em comportamento aqui tem outro conjunto de variáveis aniversário classificação de consumidor atividades digitais expats mobile biodevice enfim tem várias coisas o que me chama atenção é esse aqui expats esse expats é o exatamente são as pessoas que não vivem no no seu hometown você marca ali seu local de nascimento esse expats ele vai identificar todas as pessoas que marcaram que estão num que tem declarado o lugar de residência atual diferente do que eles marcaram no hometown clicando aqui no expats eles vão dar várias opções viveu no brasil anteriormente do brasil familiar família que vive longe enfim tem várias categorias isso é apenas para dar um exemplo isso se você quiser fazer isso é simples de fazer tudo pelo navegador e se tem alguns comentários que os Agene o Ingmar Weber e outras pessoas fizeram nesse artigo 2018 que eles já tem resultados eu não coloquei para não ser muito cansativo os resultados deles mas que esses modelos são úteis para calibração e correção estatística para remover para remover ou modelar os vieses das bases de dados existentes outra vantagem que eles destacam é que ele está disponível quase em tempo real você obtém informação por período de tempo como nós temos um censo no caso deles você pode utilizar o usuário mensal e o usuário anual você sabe a informação pensando na migração as pessoas que mudam entre local de nascimento declarado e local de residência atual você sabe mensalmente o que está ocorrendo aí e outra coisa esse expat eu sei que eu não falei muito sobre esse conceito mas é porque tem outro problema em utilizar esses dados facebook na verdade em utilizar esses dados facebook a pessoa tem que ser extremamente cuidadosa porque você não sabe a relevância você não sabe a peso a mostrar relevância estatística de nada do que está acontecendo ali se eles estão mandando uma amostra enfim e para calcular esse expat outros pesquisadores outros usuários já perceberam que é uma pessoa que tem que declarou cidade atual e hometown diferentes e na lista aí você vai dizer mas Tiago eu posso Ricardo Luciano pode dizer que nasceu no Zimbábue e mora agora no Nepal é verdade aí como forma de filtrar isso esse expat é construído como você tem que ter não somente cidade atual e hometown diferentes mas você tem que ter pelo menos dois amigos na cidade de moradia atual e dois amigos na cidade que você está residindo na cidade que você nasceu essa é a ideia dos dados do do facebook agora como obter esses dados porque ali no navegador clicando um por um não é materialmente impossível para nós que trabalhamos com demografia e precisamos obter muitos tipos de informação tem esse script para o python aliás eu nem desculpa eu me esqueci não é script é o nome do programinha que disponibiliza no github eu me esqueci o repositório desculpa é o repositório é o nome do repositório que tem no github os autores são esses aqui matheus araújo helena o weber ingmar enfim várias pessoas brasileiros trabalhando nisso também e o que é que eles fazem lá tem um passo a passo de como criar o aplicativo como obter os dados talvez a gente esteja um pouco desatualizado então precisa quebrar um pouco a cabeça e como esse aqui é a cara do João Palote era o nome da pessoa que eu estava tentando lembrar desculpa João e aqui você vai ter começa aqui lendo readme e aqui você já tem todo o passo a passo para como obter esses dados e fazer um 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 processamento para e fazer um processamento no python para poder começar a trabalhar com essas informações assim é que é um gasto de energia não é necessariamente fácil mas também já tem todos os caminhos aqui os códigos já tem já fizeram tudo isso para nós é só utilizar essas ferramentas e referenciá-las então caminhando para as conclusões é é como nós podemos pensar nesses elementos para o Brasil e mais especificamente para o Nordeste nós já temos várias pessoas gente muito boa que trabalha com projeção com demografia da educação também é mas mas pensando especificamente nesse no tema de políticas públicas é isso não é uma não sou eu que vou responder essa pergunta mas é buscar novas formas que nós podemos encontrar para melhorar nossas projeções para responder as demandas das políticas públicas normalmente nós fazemos a projeção e depois procuramos como ela pode ser útil mas é eu passei um tempo também trabalhando com um grupo de pesquisa que para o Ministério do Desenvolvimento Regional o foco da pesquisa era para o Nordeste das pesquisas que desenvolvemos é para o Nordeste e há essa grande demanda que é não somente eu sei que é dificílimo projetar fazer uma projeção de mortalidade e fecundidade mas nós precisamos também pensar em formas de realizar projetar outros elementos para articular com as necessidades e demandas políticas há uma demanda muito grande por isso nos órgãos de governo brasileiros e precisamos nos articular melhor para como demógrafos dar essa resposta tem uma eu acredito que tem uma demanda boa de mercado para nós aí mas o que acontece normalmente o que nós fazemos nós projetamos e depois procuramos o uso mas é pensar de forma mais substantiva é projetar fazer as projeções em população projetar outras características que não seja outra população que não seja somente as três variáveis principais da demografia e associado às demandas que os institutos têm os institutos nacionais têm outra coisa que esses dados permitem é melhorar nossa estimação de migração padrões quando eu falei aqui padrões pode ser só padrões sociais padrões sociais ou espaciais e causas usando análise de rede social aqui eu coloquei social network data to study social networks que é para pensar a migração entre utilizando as redes a análise de redes sociais do BERT do Granoverter para com os dados do Facebook nós temos informação sobre parentes parentes que vivem longe pessoas que são da mesma família eu sei que são dados limitados eu sei que o viés dele é desconhecido mas seria interessante explorar essas informações e dar mais atenção também ao senso escolar que o senso escolar de fato é uma base de dados que tem um grande poder de explicação eu sei que tem várias pessoas da demografia trabalhando com isso a Raquel Guimarães o Guilherme Quaresma a Samanta Hausman o Eduardo Rios Neto mas enfim eu acho que precisa dar mais atenção ainda eu coloquei aqui somente para como forma de estimular os os mais novos que estão entrando agora na demografia e aqui são as referências que eu utilizei quem tiver dúvida ou qualquer coisa pode mandar e-mail para mim pode entrar em contato e aqui falta 10 segundos para acabar meu tempo mas isso aqui eu vou colocar como esse daqui eu vou colocar como extra que é de interesse de todos que tem o programa de verão para jovens cientistas eles aceitam aplicações eles cometeram inscrições para 1º de outubro e termina em 14 de janeiro que é para isso é focado para estudantes doutorado fazerem que tem um projeto com tópicos semelhantes ao do IASDA virem para cá eles são financiados então gente ousem nunca pensem por baixo e se inscrevam para e se inscrevam para essas novas oportunidades às vezes elas aparecem quando você menos espera e obrigado pelo convite obrigado Luciana obrigado Paulo obrigado Tiago é uma apresentação cheia de detalhes muito rica vou passar então para o Paulo para começar esse debate então fica à vontade Paulo então mais uma vez obrigado pelo convite Tiago parabéns pela apresentação pela apresentação e pelo belíssimo trabalho que você trouxe aqui para a discussão e observando a sua trajetória e o seu trabalho também gostaria de enfatizar aqui um ponto que acho importante que vejo como é importante por exemplo as oportunidades para nós jovens demógrafos cursar no exterior porque ao cursar no exterior ao ver outras ao conversar sobre nossa pesquisa com outros pesquisadores com uma formação acadêmica diferente com um pensamento diferente isso faz com que a gente tanto melhore nossas formas de mensurar aquilo que a gente pretende como também pode criar novos métodos novas técnicas isso enriquece a pesquisa em si além disso a gente também ao conseguir adquirir esse conhecimento fora a gente também pode a medida do possível aplicar trazer aqui para dentro para o nosso país para a nossa região como o Tiago bem falou na apresentação dele então isso é importante que a gente explore também mais no exterior além disso nesse processo nessa trajetória como o Tiago falando a gente cria relações no caso seria umas redes de contato que podem abrir portas no caso tanto seja para melhorar o novo idioma que a gente esteja desenvolvendo ou no país que a gente vai como também pode ver as oportunidades de trabalho mesmo a continuação de estudos embora a gente saiba que tem algumas dificuldades algumas limitações que a gente encontra como por exemplo ficar longe da família por exemplo ou a mesma dificuldade de conseguir recursos para fazer essa jornada ou mesmo a dificuldade de aprender a nova língua mas tendo em vista as vantagens como a gente pode ver pela apresentação do Tiago pelas envolturas que ele apresentou isso é muito vantajoso e instigante para a gente também como quem está iniciando na carreira de pesquisador então focando no plano de trabalho do Tiago eu gostei bastante da proposta da sua pesquisa inclusive eu achei ela tanto ousada como também inovadora eu digo ousada porque utilizar a componente demográfica migração em si ela já é complexa seja em termos de complexa tanto em termos de definição do conceito da definição do recorte espacial até mesmo temporal e além disso as migrações como a gente já vem observando nas teorias as teorias clássicas neoclássicas estruturalistas elas não conseguem explicar sozinha as novas modalidades que vem surgindo das migrações e pensando nessas complexidades em si também já é difícil também já traz problemas para a mensuração isso também afeta as projeções porque as migrações elas são muito sensíveis às questões políticas sociais e econômicas então isso traz um viés de incerteza e o Tiago no seu trabalho já aponta essas questões e que tenta resolver isso porque são questões importantes que devem ser levadas em consideração quando se trata das migrações além disso as migrações elas afetam rapidamente tanto a estrutura da população como também a composição populacional então definir o recorte espacial definir a população de estudo inicialmente é muito importante então e o Tiago também apresentou e no caso essas essa complexidade em si também traz o que? traz desafios também para a gente criar novas formas novas técnicas de mensuração então a parte inovadora do seu trabalho do Tiago eu vejo isso que você trouxe para a gente umas ferramentas que eu mesmo não conhecia como por exemplo utilizar as redes sociais como o Facebook por exemplo que ao meu ver o Facebook é tanto uma ferramenta para você conseguir esses dados como também ela pode ser tida como um determinante da migração porque no caso quando você tem acesso a informação no lugar de destino por exemplo se eu quiser migrar para onde você está eu vou perguntar como é a questão de moradia se tem oportunidades de trabalho caso não haja bolsa então isso propicia me faz com que eu possa migrar para esse local inclusive essa ferramenta deve ser mais usada pelas pessoas de maior escolaridade como você bem colocou que vai inserir outros elementos que não só as componentes demográficas mas também as questões relacionadas à educação e se possível outras variáveis então podemos ver que essas ferramentas por exemplo elas se tornam um capital social um capital social porque agora você pode ter também redes de contato lá fora bom pensando na sua plano de trabalho eu só gostaria que você comentasse mais um pouco sobre essa metodologia que eu achei interessante e como a gente poderia assim trazer para a nossa realidade aqui para o estudo das migrações aqui no Nordeste pensando por exemplo na cobertura que você falou aí dos vieses e também falar um pouco mais sobre a definição da sua população de estudo né e é isso parabéns Tiago novamente pela apresentação obrigado novamente a coordenação do PPGDEM a Luciana pelo convite pode responder Tiago tá bom desculpa então isso várias pessoas vem trabalhando com o uso de dados de redes sociais mas tem duas coisas que eu queria apontuar mas que eu espero que tenha ficado claro é que isso é algo muito novo eu sei inclusive que até a Luciana tem um artigo publicado entre outras pessoas com o Marcel que está em Paris conhecido meu que é sobre mobilidades na analisando a mobilidade durante o período da Covid uma estimativa de distanciamento social é então isso é uma fonte de dados muito nova a base de dados Facebook internet isso é algo muito novo o que eu acho que o que nós precisávamos precisávamos fazer no momento é com calma sentar e tentar fazer uma análise descritiva dessas informações da qualidade do dado eu sei que a gente precisa nesse caso por exemplo chegou no momento da Covid nós precisamos ter uma resposta e nós tivemos que fazer e obviamente e tem que fazer é claro e tivemos que fazer é assim uma situação emergencial agora o que nós precisamos fazer é como demógrafo é fazer uma análise sobre como o brasileiro como nordestino no caso utiliza esses dados porque tem vários problemas também eu falei como se fosse um mundo maravilhoso mas quando você abre aquilo é um problema porque tem gente que tem várias contas do facebook tem gente que omite a informação verdadeira tem gente que mora no Brasil mas diz que mora na Groenlândia sei lá então acho que nesse primeiro momento que nós precisávamos é entender como o brasileiro usa as redes sociais eu acho que esse é o eu acho que é isso que precisa fazer para o nordeste nesse momento e a melhor pessoa para fazer isso é justamente quem está quem tem mais facilidade com essas informações faz isso no mestrado faz isso no doutorado que tem mais tempo para mastigar todas essas ideias e a definição da população estuda eu não sei se eu não sei se eu entendi bem é mas você você quer você se refere ao conceito de imigrante assim o conceito de imigrante ou a população que cobre o Facebook porque a população que cobre o Facebook é meio assim é outro problema também porque eles não são muito claros na definição eles também não são muito claros não são muito precisos quando é é com os limites das cidades com os limites das regiões por exemplo quando eu tentei eu não procurei a fundo mas eu tentei pegar um exemplo para Natal quando você pega Natal ele faz aquele círculo em volta do é com o centro de Natal faz o círculo em volta da região metropolitana então a definição de população não tem uma definição clara de fato precisa entender melhor como esse como o Facebook estima essas informações e também o conceito que ele fala do expat que é o que nós que eu estou pensando que é o mais apropriado para falar de migração mas não tem uma informação oficial do Facebook aquela que eu falei está no artigo do Emílio de 2018 mas aquilo ali é ele falando que outras pessoas que já trabalharam com isso eles é chegaram à conclusão de forma indireta que é assim que é o conceito mas não tem mas não tem um documentozinho afirmando o que é é a ideia de fato essa é literalmente a ideia de Big Data que não necessariamente é uma base de dados grande mas é que eu gosto de pensar Big Data como a ideia do Jeffrey Sachs do Alex de Sherbening Big Data eles pensam como uma fonte de dados que não possui relevância estatística não possui um planejamento não possui um plano amostral é uma fonte de dados que você conseguiu extrair da internet e você pode utilizar para várias outras coisas assim o quanto eu quero chamar a atenção é não pensar o Big Data para tentar falar sobre o mundo sobre o país nós podemos pensar nisso para no nosso contexto tentar pensar isso no nosso contexto local para o Nordeste para o Grande Norte é totalmente cabível ao meu ver é isso você quer completar Paulo? sim eu achei interessante também nessa parte desses dos dados do Facebook é com relação à temporalidade que você falou que pode ser captada em meses e isso pode completar as lacunas que nós enfrentamos hoje na questão do apagão dos fluxos migratórios porque a gente trata bastante da migração especialmente com informações dos censos e também das PNADs que são anuais mas inclusive nas PNADs contínuas a informação de migração não está sempre contemplada então eu acho relevante demais essa questão de ver outras formas outras fontes de dados seria como o Luciano sempre fala tirar leite de pedra mas no caso é isso mesmo então a gente deve adotar outras ferramentas outras fontes para que a gente não fique totalmente no escuro e saber ter essa rapidez no levantamento das informações também faz com que a gente elabore políticas também mais rapidamente ou seja a gente reaja com maior rapidez parabéns novamente isso aí Paulo bom antes de passar as perguntas que estão no chat e aí vou pedir para as pessoas fazerem mais perguntas gostaria só de fazer alguns comentários com relação ao que o Tiago colocou e também os comentários do Paulo é que esses dados que o Tiago está colocando como fontes de informações alternativas aquelas fontes de dados populacionais que são construídas com base em parâmetros estatísticos a gente verifica junto com o nascimento do Big Data com o conceito de Big Data que é uma base enorme de teras gigas de tamanho é pensar também na quebra de paradigmas de algo que durante algum tempo era intocável o p-valor aquilo que é amostra aquilo que é construído você tem um início de quebra de paradigmas nesse sentido então os nossos colegas da ciência da computação e áreas afins eles já trabalham com essas informações há muito mais tempo porque são próprios da área de formação que lida com essas grandes bases de dados os scrapings a raspar essas informações de redes sociais então o Tiago trouxe o Facebook mas o Twitter também ele é muito utilizado então para saber durante as eleições agora a gente está sendo pautada pelas eleições presidenciais americanas dos Estados Unidos então as preferências eleitorais então a movimentação pessoal da ciência política já também utiliza que flerta com ciência da computação utiliza muito esse tipo de dados na demografia na demografia brasileira poucos demógrafos se debruçam sobre isso eu sou uma das entusiastas de que a gente tem que começar também a romper alguns paradigmas e se apropriar dessas informações para determinadas análises próprias da demografia nos nossos colegas lá da área mais computacional eles não se debruçam tanto por resolver uma questão evidentemente por área uma questão puramente demográfica ou da área de saúde mas é mais as questões que estão relacionadas às ferramentas a facilidade de você extrair essas informações então nós a demografia a gente tem uma oportunidade de se apropriar então o pessoal você colocou o Emílio Zaghen ele faz isso muito bem acho que no exterior você tem um movimento muito mais forte disso de se apropriar dentro do campo da demografia eu sempre digo que a gente tem que saber fazer a crítica acho que antes falar não sei não gosto não acho que isso tem representatividade você tem que saber do que se trata ou e se apropriar disso de alguma maneira de algum sentido da mesma forma como as bases populacionais têm seus limites essas também elas têm seus limites e a gente tem que ter honestidade quando for trabalhar com essas informações o Tiago mencionou o trabalho que eu tenho lá com o Marcel que faz doutorado na Sorbonne é da área de computação e outros colegas a gente trabalhou com dados da Google você não sabe a gente não sabe o N a gente não sabe quantas pessoas a gente estava acompanhando naquela informação mas você tem uma base grande de dados enfim você tem uma cobertura muito alta a gente pode dizer disso e que traz informações adicionais e que guardam o padrão quando você utiliza então isso saber se apropriar dessas informações eu acho importante para os jovens demógrafos para os não tão jovens demógrafos assim podem também abrir o coração para esse tipo de fonte de informação bom eu vou passar aqui então as perguntas ou os comentários vou começar pelo comentário da Melissa Lima que também está em Viena ela coloca né para quem quiser simular outros cenários que o Tiago apresentou explorar o banco de dados acessa o site do Witt Geister Center Data Explorer talvez se a Mel tiver aí ainda ela poderia colocar aí no chat para a gente o link ou o próprio Tiago para as pessoas poderem verificar bom eu vou lá para a pergunta do Isaac eu vou fazer eu vou colocar as perguntas para você Tiago aí você responde tudo junto certo ele gostaria de saber se é possível incluir informação de status de segurança em situações de desastres como um dos quesitos da propaganda do Facebook né por exemplo né eu me marco como seguro durante o ataque terrorista né talvez não sei se o Tiago fez isso porque não tem o Tiago no meu Facebook eu vi que a Mel fez isso teve um ataque terrorista agora né na Áustria e a Mel essa Melissa Lima ela se marcou como seguro né então eu vi que ela estava seguro não é possível ter essa informação né e o Isaac apresentou recentemente para a gente um quarto de demográficos falando né sobre desastre aí ó olha a se é possível se não é possível né então pode ser uma fonte boa é o professor Jarvis Campos do PPGDEM né parabeniza o Tiago pela apresentação e coloca né essa informação sobre o local de residência e o local de nascimento por um lado permite a captação de uma medida interessante a considerar a atualização da informação né que é em tempo real contudo caso não haja informações que definam o time da migração essa informação será meramente uma medida de estoque do tipo lifetime sem especificação em relação ao momento da migração gostaria que você comentasse se há formas de captar quando ocorreu essa migração ou se é possível acompanhar o mesmo indivíduo longitudinalmente o que permitiria captar algumas das etapas migratórias mais recentes e o Alcebiades coloca né essas fontes de dados não convencionais tem vantagens como maior granularidade espacial e temporal mas é preciso aplicar com cuidado e avaliar as limitações como colocado pelo Tiago uma estratégia para estudos populacionais é complementar com ações tradicionais que já existem Tiago pode comentar então começando pela ordem Isaac eu como eu tenho interesse eu e Isaac temos áreas de interesse muito semelhante eu tive essa curiosidade de abrir quando tem naquele tópico ali life events eventos da vida que ocorreram tem essas opções de marcar o a sobrevivência quando ocorre um desastre existe algumas estimativas que algumas perguntas que indiretamente nós podemos tentar estimar o número de pessoas afetadas o número não sei mas existe uma não sei exatamente que resposta poderia obter mas eu vi que existe a possibilidade de trabalhar com essa informação eu nunca vi ninguém trabalhando com isso não sei se tem mas isso é uma ideia muito bacana em relação a pergunta do Jarvis então de fato que eu não falei que não se fala de imigração de fato nós estamos capturando nós estamos captando os estoques e a resposta da pergunta do Jarvis e a resposta que vale um milhão é que vale um milhão de reais ou de euros que é que são as o primeiro que não dá para acompanhar o mesmo indivíduo longitudinalmente porque o Facebook só retorna a informação em nível agregado e a ideia é não sei como poderia fazer isso mas era se talvez se não dava considerando o que nós temos se nós conseguirmos captar os estoques por um longo tempo por meses se não existiria alguma forma de modelar algum fluxo nesse determinado período eu acho que a ideia dessa análise é nesse caminho mas de fato são são estoques e se o período em que ela ocorreu eu não sei eu não sei se dá para captar porque eu também estou mexendo com esses dados eu comecei a mexer nesses dados há pouco tempo e de fato eu acho que não eu também acho que não na verdade existem esses dados são aqueles que qualquer pessoa pode acessar mas a própria Facebook ele tem programas de pesquisa em que depender da sua pesquisa eles liberam por maiores informações né então mas esse dado basicão possivelmente não eu acho legal nós temos que trabalhar mais com essa com esse script que o pessoal do MIT já fez que lá eles conseguem extrair eles tem lá o script para você extrair toda a quantidade de informação em um tiro só só precisa ter um computador muito bom porque são muitos em muitos giga de que de informação então tem que eu acredito que nós temos que começar a minerar isso aí agora como o Alcebiades também já falou tem que tem que ter muito cuidado tem que ter muito cuidado porque nós não sabemos o que está acontecendo ali dentro a qualidade da informação repetição da informação mas mesmo esses dados que eles são de fácil acesso de acesso livre ainda não é tudo que está lá tudo que é possível tem muito mais coisa que é possível de ser feito então só pensar quem já assistiu aqui o dilema das redes sociais quem já assistiu o documentário sobre a câmbra de analítica o que a gente acessa não é nem 1% daquilo que é possível ser feito mas existem programas existem do próprio Facebook que lançam algumas chamadas de trabalho de utilização da sua informação e que é possível você ter acesso é exatamente isso informação também é poder é conhecimento eles vendem essa informação e de fato eles não dão informação do universo inteiro e nós também não sabemos o que está a forma que eles divulgam também não é clara a do Twitter eu acho que é melhor a do Google também acho que é melhor mas o Facebook especificamente é mais a empresa segura mais as informações é você tem algumas algumas limitações é importante também a gente colocar que não é uma panaceia que essas fontes de dados elas não vêm superar outras bases de dados continua sendo importante as bases de dados populacionais o censo é insubstituível as pesquisas amostrais elas são fundamentais em ter entre censos e você tem essas bases de dados que fornecem outros dados e também você tem que abrir demanda eu acho que na medida em que a gente explora a gente abre demanda para esses dados serem mais acessados e serem mais disponibilizados bom se ninguém mais tem algumas colocações pelo avançado já do horário eu gostaria de passar para o Tiago para as suas considerações finais então gente muito obrigado pela atenção é sempre um prazer estar na casa que eu me tornei demógrafo não principalmente me tornei demógrafo mas me tornei pesquisador como diz o Nordeste foi no lugar que eu tomei gosto pela coisa então eu não como eu comecei a trabalhar com isso faz dois meses não tenho resultados muito específicos sobre o meu sobre as pesquisas que eu estou pensando em fazer mas assim eu espero que tenha estimulado alguém a se interessar por esses temas se tiver interessado é pode mandar e-mail que nós podemos fazer parceria a gente faz alguns trabalhinhos juntos tem muita coisa a ser feita para a demografia do Brasil e do Nordeste especialmente vocês têm nós vocês não nós temos assim uma área de pesquisa muito boa um mundo aberto é isso obrigado obrigada Tiago obrigado pela apresentação seja sempre muito bem-vindo né e boa sorte aí na na Áustria stay safe vou passar para o Paulo com as suas considerações finais bom obrigado aos organizadores da costas demográficas obrigado Luciana obrigado a todos que estão nos assistindo e também eu quero dizer parabéns Tiago pela sua apresentação pela sua pesquisa e tenha muito sucesso em desenvolvimento dela e que gere bons frutos obrigado Paulo pela participação né ter esse bate-bola com a gente bem então eu agradeço a participação de todos que nos acompanharam virtualmente sigam acompanhando nossas mídias sociais que em breve divulgaremos a data do próximo Quartos Demográficos até breve Tchau tchau Obrigado.